Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, meus amores, hoje eu vim com a minha amiga Gleice. Como vocês não podem, vocês nem me conhecem, né? Ela está aqui em casa hoje e a gente resolveu fazer alguns vídeos pra vocês. Vai ter vídeo no canal dela também, tá? Top! Falando nisso, a gente acabou de gravar, por isso estamos assim com a cara limpa, tá bom? Depois vocês vão entender. Cara da derrota, gente. E vamos fazer um vídeo, como vocês viram aqui no título, estilo vídeo daquele beatbox, sabe? Eu não sei falar direito, mas eu acho que vocês vão entender. Tá o filme tão lousinho. É, que o pessoal fica com o olho vendado. Então vai ser assim. Eu vou ficar de olho vendado, vou fazer a maquiagem nela. E a gente gravou pro canal dela também. Ela com os olhos vendados me maquiando. Então corre no canal dela, depois que você assiste esse, pra vocês aprenderem o tutorial que está super lindo, tá? O link do canal dela vai estar aqui embaixo, na descrição. Se você é nova por aqui, já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho, pra assim que eu postar um vídeo, você receber em primeira mão. Já deixa o like pra ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do nosso canal. Me siga também nas redes sociais e nas redes sociais dela também, que vai estar aqui aparecendo pra vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Pode falar que você vai pôr... Gente, eu vou colocar esse coisa aqui nela, ó, pra ela não enxergar nada, né? Porque, gente, é uma sensação tão boa que ela vai ver o que eu sofri. Então vamos começar. Você quer começar com o quê? Pode ser... com a sobrancelha. Quer começar com a sobrancelha? Ela quer começar com a sobrancelha, gente, porque ela disse que é topo profissional. Antes de começar, gente, eu vou fazer uma oração aqui pra não ficar cega, porque Deus me livre. Muito o que fazer, né? E dá pra sentir, né? Gente, é mó difícil da gente se encontrar pra gravar. Quando a gente grava, tem que passar uma vergonha dessa. Misericórdia do Senhor Jesus. Tá bom, né? Tá ótimo. Ela delimitou essa uma cena. Fechou, né? Fecha, porque eu não sou obrigada pra ficar cega. Não é ruim? É muito ruim. Meu Deus, peraí, amiga. Vai em cima. Não tem muito. Nossa. Se ele espalha bem, viu, meninas? Assim, eu não batidinho, senão eu tiro o produto. Gente, ela quer usar esse aqui, ó. Esse aqui é da Pub Rose, muito bom, ó. É o Serum. Ele é como se fosse um primer, tá? Ele segura a maquiagem e tudo. Amiga, segura o Pub Rose. Você sabe que tem muito, né? Sim, não é um católico feio. Muito não. Vocês podem passar dentro do nariz também, tá, gente? Pra ficar achando que é católico. Tá muito em alta vocês... Pode espalhar. Muito em alta vocês colocarem dentro do nariz. Porque fica uma maquiagem parecendo que você tá resfriada. Aí vocês podem passar, porque pode hidratar também dentro do nariz. E aí, esse aqui é o primer. Eu vou abrir aqui pra ela, né? E tomar cuidado. Mostra ela pras pessoas. Vai, coloca. Bem pouquinho, tá, menina? Eita. Saiu? Saiu. Depois ela vai me dar uma base nova, né? A gente faz isso. Não, você acha que tem que ir, né? Gente... Só contratar, gente. O número vai estar aqui no inbox. Inbox não. Na descrição. Aí, gente, vocês fecham o olho também, tá? Porque... Pra não... Pra não correr o risco, né? De vocês saírem bonita e cega. Pode passar no cabelo, pode passar no brinco. Pode passar no rosto todo, gente. E vocês descem com a base do pescoço. Pra não ficar... Uma máscara. É. Tem que ficar bem linda. Gente, eu amo maquiar minhas amigas. Porque sempre elas em casa, elas pedem. Pra não maquiar elas. Porque elas gostam muito. O resultado final. Tum, tá, tá. Tum, tá. Com a esponjinha? É. Com a queijinha? Aqui. Aqui, gente. Ela vai dar acabamento. Porque tá muito bom. Aqui. Porque fica mais bonito, né, gente? Aí, nesse vídeo, gente. Ela vai falar mais, né? Porque eu tô aqui só trabalhando, né? Fazendo o meu melhor. Pra cliente ficar feliz, né? Muito. Trabalho. Muito. Tá de parabéns. Agora ela vai usar o pó. E tá aparecendo aqui a pessoa que... Que levou cinco murros no outro. É bom que vocês passem pó no cabelo. Cabelo, porque... Porque... Eu falei de vocês também, né? É porque vocês... Tal. Se vocês passarem a biqueira, aí os manhã te cheira. É que tem que selar a base, né, gente? Senão... Não vai segurar. Não vai segurar. É. Ainda mais nesse calor, aí a maquiagem sai. Agora ela vai passar o contorno, tá, meninas? Porque depois que vocês passam a base, vocês tem que devolver a sombra pro rosto. Isso. Vai ficar uma coisa mais... Linda, maravilhosa. Ah, filha, ela quer passar na onde? Parte do blush, gente, é uma parte muito importante. Que vai devolver aquele ar de saúde, sabe? Na pele de vocês. Achei lindo também. Minha maquiagem... Tá muito alta, tá? Vocês podem passar no rosto todo, porque vai parecer que vocês... Ficou queimado no sol. Cara, como ficou? Agora eu quero de pó de novo também, que você usou. Quer o de pó? É. Pra dar uma esfumadinha pra não ficar... Ó, a capicel de pó, suja de pó. Pra dar uma amenizada, gente, que às vezes pode ficar o blush muito... Muito forte, né? Que não é o seu caso. A maquiagem tá muito linda, ó. Tá muito linda, né? Então vocês precisam de brilho... Vê que eu tenho outras clientes ainda. Você está rindo, cara. Pode passar no casco do cabelo, gente. Faz bem, tá? Na boca. Agora eu quero fazer um esfumado muito lindo nela, gente. Pra valorizar o olhar dela. Eu quero fazer um iluminador agora. Pra fazer o cantinho da lágrima. Ó, gente, agora ela vai fazer um delineador de gatinho, né? Pra vocês... Porque vocês pedem muito, né? Pra tutorial de como fazer um delineador. Que vocês têm dificuldade. E agora vocês prestem atenção. Agora é a hora. É a hora pra vocês... Pegar o delineador de vocês e fazer a mesma coisa que vai dar certo. Gente, é questão de prática. É. Pra vocês fazerem. É questão de prática. Agora é a hora, assim, de você orar o Salmo 35. Que é só ir puxando devagarzinho, gente. Entendeu? Pra ficar... Vai orando aí. Com calma. Sangue de Jesus tem poder. Até junto. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. Pode trabalhar no salão profissional, tá? Eu sei. Já me falaram isso, né? Sério? Não, não. Então o que a gente falou? Foi a Alice? Minha mãe. Ah, tá. Agora ela vai passar um rímel, gente. E o cara ficou ele fechado, né? Porque... Pra ajudar, né? A aplicação. Ah, na aplicação. Esse helicóptero, assim, o Jesus vai abençoando, pai. Eu acho que tá novo. E agora? Agora o batom, gente. Vou pegar o batom aqui pra ela escolher, tá? Eu quero um do tom das sombras. Vai, eu vou dar aqui pra ela escolher. Tô, amiga. Vou pegar esse que eu sei que é coadrado. É o da Árbida. Tem que ser um batom, amigas. Que vai combinar com esse... Já posso... Gente, já pode me contratar, tá? Pra fazer aqueles programas de criança, sabe? Patati, patatá. Vai. Gente, agora ela vai fazer o close final antes de eu ver, tá? Eu vou assumir aqui pra ela fazer o momento dela aí da maquiagem, linda. Tá muito linda. Pode vir, amiga. Ficou sensacional. Vou tirar assim, tá? Tá. Deixa eu tirar pra você. Tá muito linda. Amiga, eu não quero ver. Você tem que ver. Abre esses olhos, você tem que ver. Gente, eu tô muito... Amiga. Gente, vão lá no meu canal pra vocês verem a maquiagem que ficou na minha. A maquiagem que ficou na minha pra vocês verem quem tá melhor. Porque... Pelo sangue do seu Jesus, amiga. Esse tá melhor. Esse tá melhor, gente. Vai. Vai, amiga. Esse tá melhor. Esse eu... Misericórdia, amiga. Olha. Ficou muito bom. Sensacional. Aprendeu direitinho com a Alice, tá? Se vocês não sabem o que eu tô falando, ela tem um vídeo aqui com a Alice. Vocês assistem lá, depois que vocês vão ver. Aprendeu direitinho. Gente, então vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Eu não queria mais... Eu não queria mais engraçado, mano. Eu não queria mais engraçado. Então, gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa um like, tá? Pra ajudar aqui a divulgação do vídeo, do canal. É porque a gente passa uma vergonha. Eu tô passando uma vergonha aqui internacional. Vocês não têm ideia. Ó, se inscreve também, tá? Ativa o sininho pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você recebe em primeira mão. E ainda mais um tutorial como esse, você recebe em primeira mão, viu? No seu celular. Me siga também nas redes sociais e a Zela vai estar aqui aparecendo também, tá? Pra vocês seguirem a gente. Não se esqueçam de ir no canal dela, assistir o vídeo que ela fez a mesma coisa, só que em mim, tá? Vocês comentam qual ficou melhor. É, deixa lá. Qual ficou pior, né? Qual ficou melhor, qual ficou pior vai ficar ao critério de vocês. Então, o link do canal dela vai estar aqui no bloco de informações, tá? Pra vocês terminarem de assistir esse vídeo e ir lá no canal dela, tá bom? Então foi isso, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.